E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Willverso e seja bem-vindo pra mais um novo vídeo brabo aqui no canal. E hoje chegou finalmente o dia que eu vou terminar Avatar, mas hoje, esse episódio aqui é o episódio 59. Então você já sabe, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e assine o sininho, porque hoje vamos terminar Avatar. E quem é membro vai terminar junto também, porque vocês vão estar recebendo os episódios todos antecipados. Então, sem mais delonga, bora lá pro react. Mas enfim galera, bora lá então começar o antepenúltimo episódio de Avatar, estou ansioso demais. Já vou logo avisando, se não fizeram uma coisa boa aí, chute o Aaron, vou ficar decepcionado. Espero o tio Aaron já. Queremos, hashtag, quero o tio Aaron bombadão metendo o cacete de todo mundo. E é sobre isso, tá tudo bem. Bora lá então. Play. Bom que não vai ter abertura, né? Já vai gerir até o ponto já. Salve Rafa. Na boa época antiga. Dessa vez galera. Eu não vou saber se mudou a voz dela não, porque ela apareceu lá muito tempo atrás, eu nem lembro muito. Tá bom, tá bom, tá bom. Poxa vida, eu só estava brincando. O que você quer? Preciso que me ajude a achar o Avatar. Não parece divertido. Suca é bonita, né, velho? E por acaso, parece divertido. Toca se deu bem. Mano, inacreditável esse bicho, né, cara? Cê é louco. Cê é louco. A história é essa aí, doidona. Oxi. Mas peraí, você pode me ver. Acho que nós dois estamos felizes. Não, no mundo espiritual você não fica meio azul? Descobriram onde estamos. Como assim o Egg não existe? Quer dizer então que ele está morto? Não, a gente acharia se ele estivesse morto. Essa não dá pra entender. É o que então, pô? Peraí, eu tenho outra ideia. Só tem uma pessoa nesse mundo que pode nos ajudar a enfrentar o Senhor do Fogo. Eu volto já com uma amostra do cheiro. Guardou a sandália suada do seu tio, é? E o tio é o tio é o tio. Vamos agir. O monstro vem, hein? Peraí. Até que enfim, né, pô? Depois de dez episódios pedindo o tio Errol. Cadê o tio Errol? Cadê o tio Errol? Cadê o tio Errol? Vai, vem. Nós vamos pra Bacincer? O que diabo é isso que aconteceu com o Egg, mano? E com o Momo, né? E com o Momo, né? Não é feito de terra? Isso é muito estranho. Como eu queria ter ajuda agora? Queria ter o Roku. Eu tenho Roku. Agora sim, muito espiritual. Agora sim, muito espiritual. Todos os abatares passados, toda a experiência e sabedoria deles estão disponíveis para você se olhar bem dentro de você. Então, onde eu estou, Roku? Que lugar é esse? Eu não sei, Egg. Mas vejo que agora você está mais perdido do que deveria. Estou. Eu tenho que descobrir o que fazer quando enfrentar o Senhor dos Tens. Ué. Tem que é. Ué. Ih, rapaz. Olha quem está aí. Ele falou quase a mesma coisa que eu. Eles conseguiram retomar a Bacincer? O que é isso? Eles estavam presos, não estavam? Pelo menos o doidão ali, é. Mas isso deu errado quando o Senhor do Fogo, Suzy, tirou um pinje de meu cometimento e piedade. Se eu te cresci, se for mais incisivo. E agisse mais cedo, poderia ter impedido Suzy e impedido a guerra antes de ela começar. Eu ofereço a você esta sabedoria em que possa fazer decisivo. O que está acontecendo? Estamos cercados por gente idosa. Não é uma gente idosa qualquer. Eles são grandes mestres e também amigos nossos, Paco. É respeitoso curvar-se diante de um velho mestre. Mudou. Mudou a voz. Esse aqui mudou. Isso é emocionante. Você e a vovó devem estar felizes por terem se encontrado de novo. Eu fiz um novo colar de noivado. Esse aí mudou. Esse aí, eu lembrava da voz. Eu lembro da voz dele antes. Você pode me chamar só de... Ah, esse é o cara da espada. O do velho também mudou a voz. Ah, que legal, velho. Falta o tio Errol. Cadê o tio Errol? Cadê o melhor? Por um momento eu esqueci do tio Errol. Cadê o melhor? Salve, Rafa. Muito obrigado pelo sub. É o tio Errol. Olha o Brau vindo. Que momo, filho. Oxi. Trolou, velho. Peraí. Trolou, trolou, trolou. Não, mano. Trolou. Tá faltando alguém no grupo. Pensei que na hora ia entrar. Mas não veio. Ah, vai falar com o Kyoshi, velho. Que da hora, mano. Mudou a voz também. Eu me pedi. E me lembro o homem. Que era demais. Mas você não matou o Shin. Tecnicamente, ele matou o próprio destino porque foi queimoso demais pra sair da frente. Mas eu não vejo qual a tua velha assim. Mas eu seguro que teria feito qualquer coisa para impedir o Shin. Eu queria só você esta sabedoria. Só a justiça vai trazer a paz. Eu não devia te perguntar do Kyoshi. Deveria sim, pô. E aí, bom amigo. Como conseguiu fugir da sua tesão, meu macho? Fugir? Boa, boa. Eu não fugir. Todos os outros fugiram. Eu estava lá, meu macho, esperando o momento exato. Eu não sabia o que. Mas sabia que sabia que eu ia saber quando eu soube. Que isso, mano? Brabo demais, né, mano? Eu tenho poucas... Eu tenho poucas certezas na vida. Uma é que o Bumi não vai estar em Avatar Lenda de Korra. Porque, pelo amor de Deus, é. Eu esqueci o nome desse lugar aí, mano. Esse lugar aí não é para assim ser, não. Eu esqueci o nome desse lugar. Esqueci. Caraca! Esse cara é doidão, mano. Nossa, tem um de volta. Só cidade, só... Mas e você, gente? Fizeram alguma coisa interessante? Tinha com o Eclipse? Não. Não, nada. Beleza. De mim mesmo. Cadê os Avatar mais antigos? Tem mais... Deve ter mais alguns antigos aí. Ih, rapaz. Outro Avatar de verdade. Sou o Avatar Kuruki. Kuruki. Eu era um tipo de Avatar que sempre seguia como amarelo. Parecia que as pessoas cuidavam dos seus próprios problemas. E havia paz e muitos tempos no mundo. Mas aí, eu perdi a mulher que eu amava para o corpo. O ladrão de rostos. A culpa foi minha. Se eu tivesse sido mais atencioso e mais ativo, poderia ter ação. Caraca, que bicho é aquele? Você não tem que modelar ativamente o seu próprio destino e o destino do mundo. Legal, mano. Esse aí eu já não conhecia, mano. Legal esse negócio de ter vários, sabe? Vários... Olhares diferentes, sabe? Várias personalidades diferentes. Bem, aqui estamos. Bem-vindos ao acampamento dos idosos. Onde? Onde ele está? O seu tio está ali dentro. Uuuuuh! Tá tudo bem? Não, não tá nada, Ben. O meu tio é o D, eu sei. Ele sabe que você tem a mão. O senhor é o D, eu devo ser burro. Ah, me ajuda aí, cara. Você é burro, né, mano? Pelo amor de Deus. Mais do que já lamentei qualquer coisa em toda a minha vida. Então ele vai perdoar você. Vai sim. Tio. Ele está dormindo? Ele está dormindo? Ele está no terceiro sonho, mano. E eu esperando uma entrada triunfal, tá ligado? O cara está... O cara está... Mais um, mais um. Filho do vento. Filho do vento. Ah... Caraca, eu já vi essa personagem. Mas a questão não é você. A questão é o mundo. Mas os montes me ensinaram que eu tinha que me desapegar do mundo para que meu espírito pudesse ser livre. Muitos nômades do ar, grandes e sábios, se desapegaram e conquistaram a iluminação espiritual. Mas o Amatá já mais conseguiu isso. Porque o Santônico defende o mundo. Esta é a minha seleção para você. Quando eu tenho me ligado, o Sama, para sacrificar as suas próprias necessidades espirituais e fazer o que for preciso para proteger o mundo. O que for preciso, Weng. Eu vi essa mulher não mudar ele. Estava roletando lá e apareceu outra. Eu falei, eu nunca vi essa mulher, não. Agora eu conheci a tal Calva. Olha o brabo aí, ó. Ele estava meio receoso ainda, né? Eu sei que eu devo estar confuso por me ver aqui. Mas eu quero que saiba que eu sinto muito, tio. Eu lamento e eu tenho vergonha do que eu fiz. Eu não sei como eu posso me desculpar com você, mas... Deveria. Aí, falei, porra! Falei, caralho! Ah, mano. Tomar no cu, velho. Que foda. Ah, mano. Estou todo arrepiado. Eu fiz isso sozinho. E eu estou muito feliz de você ter lançado o caminho de Andir. Não foi tão difícil. Tá vendo? Eu falei que você é burro, cara. Eu sabia, mano. Tio Aaron não ia ficar de raiva, não, pô. Tio Aaron é o melhor que nós temos, galera. Melhor. Esqueça. As montanhas estão ficando maiores. Estão ficando mais perto. Ué, está movendo? Mano, eu estou bugado com esse negócio do Wing até agora. Até agora eu não faço a menor ideia do que está acontecendo, velho. Onde ele está? O que aconteceu? Ah, não vai falar que é uma tartaruga. Tipo aquela de Naruto. Ou sei lá, qualquer ser. É um bicho. É um bicho. É um bicho. É um bicho. É exatamente isso. Isso explica porque naquela hora ele viu isso aí, foi direção e depois não tinha mais esse móvel. Que pode derrotar, senhor meu pai. Você disse o senhor do fogo. Foi o que eu disse. Precisamos que venha com a gente. Não, senhor, não vai acabar em bem. Pode derrotá-lo. E nós iremos ajudar. Mesmo seu derrotar해주ou saber. E eu não sei se eu fosse velho. Serei aporte com outra para terminar na guerra. A história veria isso, eu accounto mas uma violência É o Aang Acho que não É, imaginei que não Eu acho que é o Zuko que vai tomar, mano Eu já tinha falado isso já É, você já tá com a cabeça boa É, não, mas agora É o que você é daqui pra frente Olha essa trilha sonora Que foda, mano Eu vou tentar Bom, e se o Aang não voltar? Caraca, que legal Caraca, que legal Tem a diabo ainda, né Isso aí não precisa nem de ajuda não Só deixa a Katara ali Que ele já mostrou que só ela, né Cara, mano Essa trilha sonora tá muito foda Tá muito foda Ninguém corre mais na terra Nada mais rápido do que um cão em guia gigante A base aérea fica numa ilhazinha No litoral do reino da terra Vocês têm que interceptar a frota A um dia daqui Obrigado, Cristo Bom, se eu vou ser o senhor do fogo Quando a guerra acabar O que o senhor vai sentir Depois de reconquistar Eu vou reconquistar Minha casa de chão Caraca, eles capricharam demais, mano Nessa trilha, véi Isso é louco Tô todo arrepiado, véi Eu não sei se eu escutei Essa trilha em outro momento Não lembro Mas tá muito foda Mas tá muito foda Caraca! Caraca! Que foda, velho! Espere... Ele virá! Olha o Cometa chegando! Caraca, velho! Que tá muito bonito, velho! Um de um lado no escuro, ele mais tipo... Mano, foda! Caraca, acabou seco, tá ligado? Você tá doido? Não teve nem pós-crédito. Pós-crédito não, é encerramento, mano. Caramba, mano! Esse episódio foi muito bom, cara! Foi muito bom, mano! A trilha sonora... Eu não lembro de nenhum momento que eu... Beleza, teve alguns momentos que a trilha sonora que tocou da abertura foi muito foda, sabe? Mas essa... Esse episódio aqui, a trilha sonora foi estralando na emoção, mano! A trilha sonora tocando no fundo e... Pelo... De tudo subindo... Nossa, muito foda, mano! Muito foda mesmo! E esses dois próximos episódios vai ser mais foda ainda, né? Pelo que parece! Caraca! Muito foda, mano! Mano, eu não quero nem ficar enrolando aqui não, porque eu quero ir pro próximo episódio! Então, bora!